E aí, Igor? Continuação do vídeo aqui, ó Na estrada aí de Tocai, sentido Serra da Viúva Isso aqui é Serra da Viúva, Santana do Paraíso Minas Gerais Gosto que você visitar a montanha lá É Tem um vídeo subindo Ela aí já, né? Agora estou fazendo, descendo ela Isso aqui leva ao longo da seda da Viúva Que acontecem vários acidentes Isso aqui, ó O carro desce para se remaster abaixo aí, ó Principalmente quando ela não era assaltada, né? Agora eu acho que ele diminui bastante É, agora não veio O ocidente, porque antes ela não era assaltada Ela era cascalhada, né? Aí ela levou esse nome Serra da Viúva O carro que descia aí para Ela botava aí para baixo na serra aí É difícil para a pessoa sobreviver, né? Acabava esse caminhão descer, matou com esses três manos aí É Estava trabalhando Será que havia um material? É de material e vários Isso, é, bateu na mão, então Quase parou, né? Carreta aí está descendo aí, ó Outra aqui vai Outra aqui vai Outra aqui vai Não, está na curva Dá sinal aí Você vai ficar surdo não, né? Comecei a ficar surdo aí Olha o fedor do Ai, fedor demais O que que fez? Tá mesmo Desce que desce Aí tem uma arinha aí Vê se o camarada está Coisa aí, tem uma arinha Arra de que? Descansa Descansa, mas aí é só para Se tiver algum problema Coisa aí, vai É Desce muito bem, ó Bem devagarinha, ó 30 metros Com o primeiro dele também Nem parece que tem estudo Nem mais tem Quase acabando com ele Não sei se tem uma outra ali Eu acho que tem uma outra Serra Vai sentido Mesquita Entra lá no sentido Belo Oriente É É, ele vira lá E não vai E não vai para dentro de Santana Dentro do centro de Santana, não É Quando ele der o sinal ali Ah Se ele der o sinal Hum Não Ele está na curva ali É A gente tem um fogo ali Ah, o motoque fazendo as coisas O motoque, deixa você passar primeiro Não vou não, meu filho Eu estou de sinal com o motoque no iu É É É, o motoqueiro não está nem Não, meu filho O motoqueiro está aí O motoqueiro está nem aí com a galera Não é? Você desgarra na bunda do caminhão Você vê que perigo, olha Desgarra na bunda da carreta Nossa Com certeza já está quente Quando está quente Está de feio Não 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 Os patos jovens têm medo de morrer não Olha Ele disse Vai de cá Ficou com medo A gente ficou atrás É É É São mais aventureiros Não Isso aí está Ae Olha a viagem Isso aí Isso aí é igual um carro Carrega tanta coisa aí É É Uma linha Acaba não tem coisinha ali. Acaba. Mas é só para a pessoa. Vai exprimindo. Mas ele amarrou a bolsa no lugar do passageiro. Em cima das malas ali. Uma roda do trem ao lado de cá. Vocês montem. O que foi? O que foi? Melhor não arriscar. Esse motor aqui. Por isso que não passou. Não passou. E outro carro ali. Essa curvinha fechadinha. Essa daí. É. Por isso que não passou. Estou melhor não arriscar. Hum. É só. É muita tonelada. Nossa. É mulher. Quando é mulher. Ela tem mais medo. Ela tem mais medo. E duas mulheres. Na moto. Aí ela fica mais com medo. Se ficou de moto. O pessoal arranca um tampo. Porque não tem proteção nenhuma. Não deu sinal. Eu não vejo nada. É. Ela é devagar não. Com motoqueiros é rápido. Com motoqueiros. Com motoqueiros. Eles passam qualquer tirinha de trem. Só que tem ninguém ser doido. Vai. Mas aí arrisca né. Aí ó. Vai. Mas arrisca. Eu não quero. A pessoa né. É melhor atrasar um pouquinho a viagem. Que chegar em casa. Ela é tranquila. Em vida né. Não correndo a risca. Colocando a risca. Da família. E nem do outro né. Que tá vindo né. Aqui não deu. É. Um sinal né. Apesar que é proibido. Outra parte aqui é faixa contínua né. Faixa contínua. Oito é quase barro. Mas não canta. Serra da viúva. Tem vezes. Tem mais carro descendo né. Tem vezes. Daqui a pouco tá ali. A cabana tá acabando. É. 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 Serra não é tão grande assim não. Tem uma. Subindo. Motorquilas. 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 Deixa o like aí. Se inscreva no canal. Se você gostou do conteúdo aí ó. Vamos lá. Prepare-se para fazer uma curva. Leve a direita. Tem oitocentos metros. Vai aí. Vai aí. Não vou. Tá ruim. Calma. Filma na carreta. Descendo aí. Não. Não vou não. Bubala. Tá chegando lá. Não. Tem uma fumacinha. Hum. Hum. O som da viagem. nos freios da carreta descendo ela é um bitrame eu não entendo muito esse trem mas é sério mas é bitrame ela tem outra emendada nela tem outra emendada a curva aqui é só botando o freio 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 eles colocam a declar coloca reduzida é uso o freio motor é só botando o freio motor é só botando o freio motor É mais perigoso né filho, não vê nada aí não E se vai correr, vai correr para onde? Porque você vai correr descumprimento Quando é um carro pequeno você ainda vai atrás dele, o outro dá um espaço Tem gente sem maldade demais na estrada Aí ó, tem... São duas elas, são quantas isso? Uma, duas estranhas? Dois, quatro, seis, oito Oito vai dar... São duas ali ó, eu esqueci Tem um tem três, a três Ela é... Ah, eu contava a chave, não é daqui a trem não, contava tipo aquela... Repartição ali É duas mesmo, é duas Dessa é bitrem, duas é bitrem Tem duas carretas engatadas aí ó No cavalinho Tchau Prepare-se para fazer uma curva alheia direta em trezentos metros Vendo a carreta descer na seia, deu sono né? Deu até sono Nossa! Se tivesse a carreta aí, ela já estava andando para isso Não, Alessandro Garim, o pessoal gosta de assistir, aqueles que gostam de assistir aí É, ela está virando da joanese, se você ouviu lá Ela é de joanese Aí agora ela vai virar, vai sentido... Mesquita Tinha... Eita metro, nem parece Um metro tão pequenininho, tão pouco Deu quantos minutos descendo aí? Doze Doze minutos aí? Doze minutos aí? Hum? Doze e quarenta e oito Ah, doze Tinha Tinha, essa placa tá... Parabéns, você obedeceu as normas, tá escrito ali a placa Hum Hum Em cem metros, faça uma curva alheia direita Descuzem aqui na próxima à direita Você vai pegar a rotatória É, pega a rotatória ali e vai sentir coisa lá Exato A rotatória A rotatória Aí ó A bitelona A bitelona É três É três E obrigado aí por ter assistido aí ó Parou aí ó Vou sentir, sentindo que está no paraíso Desceu a serra da birruva aí Desceu a serra da birruva aí mentira V Bock õ É Ó Ó Ó Obrigado.